O povo te chama de Nossa Senhora por causa de Nosso Senhor O povo te chama de Mãe e Rainha porque Jesus Cristo é o Rei do Céu O povo te chama de Mãe e Rainha porque Jesus Cristo é o Rei do Céu O povo te chama de Mãe e Rainha e Rainha Amém. 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 Aplausos 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 Amém. 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 deu a exposição em um bem-vindido é o que baixou e o colocou na manhã do louco pois não havia lugar para irmos na hostiladinha na cada região havia pastores que passavam a noite nos pedidos como o corpo do seu reclame um anjo do Senhor apareceu aos pastores a glória do Senhor nos envolvendo e ele já entrou no livro o anjo, porém, disse aos pastores não, não tem mais medo eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo mundo hoje na cidade de Davi nasceu para a voz de Salvador que é o Cristo Santo isto vos servirá do Senhor e não para eles quem se tem nascido quem convido em vários os deitar não é de novo e em Deus juntou-se ao anjo uma luz e tanta luz do semestre cantava louvores a Deus dizendo glória a Deus do mais alto dos céus e paz na terra nos ouvindo e amados palavra da salvação glória a Deus Senhor lê a palavra divina por causa de nosso Senhor já sabe que o livro de Deus nos ensina que só Jesus Cristo é o intercessor porém se podemos orar pelos outros a mãe de Jesus pode mais por isso te pedimos em prece ó Maria que leves o povo a Jesus o que Deus tem por nós Deus em primeiro lugar ao nascer ao se fazer o ano está dizendo para nós eu acredito na humanidade eu acredito no Senhor eu acredito no bem que existe no coração para as pessoas meus amigos a gente vê quanto mal mas a mensagem do Natal é uma mensagem de esperança é uma mensagem de fé mas não somente de fé nossa para Deus mas também da fé que Deus tem na humanidade seja para uma mensagem Jesus quando nasce ele tem que dizer para nós eu acredito no ser humano eu sei que o ser humano tem feito muita vontade do Natal tem que pensar muito na bola tem que ver com muita maldade mas eu acredito no ser humano porque quando o ser humano quer ser bom ele é bom ele é maravilhoso ele é santo e Deus dizia isso para nós hoje hoje é o Natal meus irmãos então se aconteceu alguma coisa nesse ano que você tornou o cabisbaixo todo o triste você foi vítima de alguma maldade alguma violência alguma coisa tão triste aconteceu alguém te matou muito mesmo assim Natal é hora da renovação é uma gravação aqui meus irmãos na missa de Natal Jesus quer dar problemas na bênção essa bênção da virada que é melhor que a negação da virada que a negação mas eu falo aqui para você da bênção da virada essa bênção para você virar o seu coração para você não ficar carregando as coisas para a doutora de mim olha para Jesus volta os seus olhos para a presença volta os seus olhos para a manjedoura volta os seus olhos para o coxo para o prato de comida dos animais foi ali que Maria e José colocaram em mim Jesus aquele foi o primeiro versículo de Jesus quem era no campo quem era no sítio ou quem já passeou pelo sítio já teve oportunidade pelo coxo aquele lugar vai fazer essa alimentação onde o agricultor coloca o sal escura tudo aqui vai lavar a água ele come aquele coxo que ele sente assim Deus todo poderoso vai nascer e ser embalado nasce no estado e vai ser embalado pelo que ele vai desobrigueira noite de sono como ele ser nascido dentro do coxo dentro de uma manjedura é isso que significa a palavra manjedura manjedura não é um manjedur não é um presério e tal manjedura é assim de alvaro de comida lá da fábrica da fábrica do corpo e Jesus vai nascer bem ali o que será que ele vai ensinar para a gente então a primeira coisa é eu acredito no ser humano ele acredita em nós e acredita em que a gente pode fazer e a gente pode ser humano e depois Jesus está querendo dizer para nós nascendo aí nesse necessidade de vontade de coerência que o lugar onde nós podemos encontrar Jesus é na sua necessidade é na coerência Jesus ainda hoje está esperando para ser socorrido para ser tentado para ser amado na figura dos nossos irmãos e menores os nossos irmãos e menores os nossos irmãos estão precisando não só de coisas materiais precisam também de coisas materiais mas também precisam de amor de carinho de afeto o problema da pobreza muitas vezes que eu vejo meus amigos a ligada a autoestima sabe tem gente que acha que não é gente que não pode lidar isso aqui tem gente que acha que não tem talento que não é como suficiente porque não tem talento de crédito no bolso mas que mundo é esse para Deus Jesus vai ser na sua presença para dizer que a santidade a salvação a graça que ele veio trazer está expostando todas as pessoas e se nós queremos encontrar essa graça que nós desejamos as pessoas sim que somos escritas e é escritas durante o ano você sempre fala as vezes sobre questões no dia a dia questões em que ou até não é as vezes vão marxinhos aqui olha não faça muita conta não faça muita coisa beleza garoto porque depois você se enrola e aí vem aquela bala de mer então pensa no dia gente que você se sinta com raça e sai o que gente se tem uma coisa que desperta a nossa vontade de consumo é quando você faz um choque uma loja e vai tudo bonita tudo bacana tudo perfumado tudo maravilhoso você fala ai meu Deus eu imagina uma inscrição não faça não faça não faça não faça não faça cartão depois chega aquela cartona no final do meu oh meu Deus do céu estou tudo tchau tudo bem papai mas tudo bem paralelo mas a ligada é o Natal e a dia de lembrar que nós podemos ser muito felizes sendo as pessoas nós podemos ser muito felizes sobre o rio do princípio nós podemos ser muito felizes sendo as pessoas do bem ser muito felizes como é esse de Deus a mensagem vai vamos ouvir essa mensagem não tem que ser pode parecer uma coisa que o papai está falando pode parecer uma coisa que é contraditória alguém não tem o tempo de ser bom ser bom não é ser bom ser bom não é ser capete de mim ser bom é ser e se reconhecer como um filho amado de Deus por isso ser uma pessoa se exposta em amar o próximo perdoando tendo paciência perdoando vivemos junto e socorrendo na hora da necessidade não tem o fim Deus é fã quanta coisa que Deus realiza a hora que nós entendermos quantas coisas Deus já realizou e Deus tem realizado por nós Deus e Deus nós não vamos começar a fazer nenhum esforço para fazer o melhor porque vai ser natural porque você vai pensar nossa quero ter o quadro mesmo jeito que eu eu quero o quadro mesmo jeito que eu eu quero cuidar do Deus porque Deus cuida de mim essa é a palavra de Deus que Deus Deus abençoe eu não vou me promulgar hoje a gente tem vontade de falar de falar só vou concluir agora com aquele nosso momento de oração reza especialmente hoje pela nossa família reza pela sua família reza pela nossa família reza pela família aqui da nossa vida da nossa cidade fecha os seus guardados na tessinha e traja a sua cabeça pai é Natal é um dia especial é um dia de mudas emoções sujas no nosso coração é um dia de festa é um dia de alegria é um dia de conta é um dia de favor por isso hoje nós queremos dividir as maneiras nos de presente uma fama mensual nos pedindo uma família Jesus não é isso a gente tem a nossa família essa família que a gente tem hoje em que ela é mas que dentro da nossa casa possa reinar o dia de amor perdão união fraternidade ter vida a conchim cuidar a paz abençoa 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 nos para que nós possamos experimentar aqui nas nossas casas a força do amor e fazer e fazer da nossa casa um lugar de atingir um lugar onde nossas feridas são mudadas onde nossa energia é que ela já abençoa você a tal efe da família que nós vemos meu pai cuidar de José e de Maria como em Jesus um casal simples que em meio a viagem precisa estar com ente que é dos animais mas toda verdade vença o orgulho vença o medo e além daquela simplicidade Maria e José fizere a maior das experiências com Deus e isso é um ensino para ajudar para que você nos encontragem nos precisamos para que nós não tenhamos vergonha nos nossos irmãos e ou se nós hoje estamos numa situação de pobreza a gente não teria vergonha isso não é pecado isso não é defeito é uma circunstância é uma situação que a gente vive no momento a primeira a gente não sabe a gente vai trabalhando a gente vai crescendo o povo não se abriu e pode ser que a maneira a gente possa estar numa situação muito boa e é isso que nós queremos sim mas tenha sempre um coração simples um coração novo que dinheiro nem um mundo tire do nosso bem o desejo do Senhor o desejo do que é o desejo dedicado a fatura a esposa dedicada a fatura Deus vale ouve-se nosso dia mas não vamos te pedir mais nem ou nem ser o Espírito nós estamos dividindo simplesmente abençoa a nossa família abençoa Jesus abençoa principalmente os seus dias de nós estivemos passando de verdade mas nós somos a presença do a presença do Jesus e na sua preferência na sua credibilidade na sua sens possa garantir os maus de coração e também hum e a esperança obrigado Jesus obrigado Pai obrigado Espírito Santo Jesus Pai Tão Pai O Senhor O Senhor está comigo que na manhã adorará sua manhã do sol eu não vou desarmar Amém, amém, vou vencer os meus amigos, vou provar a minha fé. Amém, 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 amém.